No último episódio fizemos a estreia na quinta divisão, o Perebinha Júnior teve um gol milagrosamente perdido, o que não é um bom sinal e o time pior do mundo, o Ibis, estreia com derrota. Mas não vamos desistir, hoje já temos na sequência jogo contra o Motoclube, o Ibis também encara o Tum Tum, temos jogo contra o Água Santa e Cipá até o time do Salgueiro, esse clube a gente já enfrentou aí no campeonato pernambucano. O Perebinha já está no esquenta, no aquecimento, ele é titular nesse jogo, e para quem está perguntando, essa divisão ali, manos, é só jogo único, não tem ida e volta, são 18 partidas, tudo ou nada para ficar entre os 4 melhores e classificar aí para o quadrangular final com mata-mata. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e deixa aí nos comentários se vocês acham que o Perebinha vai ficar muito tempo aqui no Ibis, ou de repente ele vai vazar logo, logo. Autoreza aí o árbitro, vamos time, capricha nessas jogadas que a gente tem futebol para melhorar e começar a embalar aí na quinta, né? O Perebinha pede, jogada para tabelar, devolveu, passei de novo, não toca, não toca, velho, estava impedido, opa, nossa, maluco ali do Motoclube tentou chutar, velho, mas ele acabou batendo de canela e foi horroroso, olha só, que finalização feia. Vamos tentar aparecer para o jogo, velho, está sozinho o Perebinha, já gira, toca aí, mano, o passe foi maneiro, aproximação melhor ainda, linha de fundo, olha para a área, caprichou, vai pinta, pintou, assistência do Pereba Júnior, está lá dentro o pai, golaço, golaço de cabeça, bola chorando ali para entrar, Mas a gente iniciou a jogada, fomos até a linha de fundo e caprichosamente metemos aquela, velho, encobrindo o zagueiro e o goleirão que saíram catando o Borboleta. Motoclube chegando aí no finalzinho do primeiro tempo, tentativo tapa mais atrás, a tabela ainda com camisa 10, nossa, a gente quase pegou e pegou, e pegou, velho, só vem, só vem, passa comigo, ameaçou ir para lá e ele voltou, mas está tranquilo, ainda, no Perebinha Júnior, Faz o corta-luz, faz a passagem, toma ali, bola, bolão, ah, outro impedimento. Então é isso, segundo tempo no Ademir Cunha, está rolando, a gente jogando em casa, não pode tropeçar. Deu ruim, hein, deu ruim demais, olha o Juninho Maranhense, eu estou falando, eu estou falando, Motoclube foi chegando, foi trocando passes, a marcação ficou assim, só olhando de longe, aí não tem como, né, velho, vai tomar gol. E o Ibis encaixa esse contra-ataque, vai dar bom demais, olha o Perebinha Júnior, que inversão, moleque, que inversão linda para o Kelvin, tem cruzamento, não era para a gente, era ali para o camisa 8. Só que o jogo agora na reta final está lá e cá, velho, Motoclube vem e o Danilo pega, não rebote o cara, é fominha demais, sem ângulo, velho, ele estava em cima da linha, quis bater direto. E ó, contra-ataque, olha aí, Danilo, boa Danilo, tem bola na área, na marca do pênalti, subiram vários, o goleirão, boa Danilo. Perebinha, tranquilo, vai para lá que eu mando no meio, time tabela, time trabalha, jogada flui, o Perebinha chega na área, pediu bola, posição legal, Dentro, o Perebinha Júnior, vamos Ibis, vamos Ibisão da massa, Perebinha Júnior, ele é muito malvadão, ele é malvado, esse bigodinho de cafajeste, essa cara de cão chupando manga, Não tem goleiro que não se assuste quando tá cara a cara com o Perebinha, bota lá dentro, velho, vamos Ibis, partidaça do Pereba, uma assistência e o gol da vitória até agora. Cabe mais, hein, aparece ali, desarmamos, bola veio curta, né, a gente deu a nossa improvisada e funcionou, recebe na frente, liga o modo turbinho, o turbão, o turbaço, vem que vem, Perebinha, tentei, a canetinha seria arrumada, mas nesse nível é difícil passar ali, né. Tá aí o Perebinha, hein, primeiro título de melhor em campo, olha a felicidade do moleque. A gente vai aí para a terceira rodada, jogo contra o Tum Tum e é fora de casa, mas o Perebinha segue mais titular do que nunca. Tá o Tum Tum ainda na jogada, o Ibis chega e chega junto, retoma essa passe de bola, Perebinha Júnior para o contra-ataque, ah, velho, errei feio esse passe. Vamos voltar para ajudar que vai dar ruim de novo, Lucas Santos girando, errou. Total culpa aqui, ó, minha, Perebinha Júnior, mano, a gente errou o passe ali e acabou dando contra-ataque para o Tum Tum e ficou fácil para o cara bater, né, ó. Chute rasteiro, nosso goleiro, não sei o motivo, ele caiu reto para o chão ao invés de ir na bola, olha só que bizarro, ele saiu da bola, muito ridículo. O Adão tá com ela, já perdeu o Adão, vamos que vamos, Ibisão, olha o Perebinha, deu outro passe errado no jogo. Vamos ter que começar a treinar passe, mano, que a gente não tá acertando nenhum hoje. O primeiro que erramos, deu o gol, o segundo deu bola na trave e quase deu no rebote ainda. Cara de tenso, né, do Perebinha. E olha o uniforme, o calção que ele tá usando por baixo do Ibis, mano. Mó doideira, mano, que isso. Só bora, time, segundo tempo, errar menos passe, Perebinha. Aí já começamos bem, né, acertamos esse. Vai, moleque, tá marcado, nossa, pegaram o Perebinha, pegaram feio, hein, seguiu na vantagem. Aí o Perebinha encosta, recebeu, adiantei pra cacete, mas conseguimos, conseguimos. Bota lá na rede o Perebinha Júnior, se redime e dá cagadinha, a basiquinha ali do 1x0 pro Tum Tum. E a gente empata o jogo. Tum Tum chegou, aí o cara tentou na individual, só que deu ruim pra ele dessa vez. E vai dar o contra, o contra tá aqui pro Ibisão. Vamos que bora, bora que vamos. Tem bola ali, tem Perebinha pedindo ele, limpou o goleiro, tá marcado. Penalidade máxima aí, cartão amarelo pro Juca. Ô Juca, agora é Perebinha na batida, irmão, não tem dessa. E eu tô até agora em dúvida se o árbitro ou a árbitra aí da partida é homem ou mulher, véi. Tá meio estranho. Perebinha já botou ali no meio, preparou, vem sacode. Quem sabe aquele golzinho básico. Perebinha já fez um de pênalti, pode fazer mais um. Vai garoto, ô, dentro. A gente não perde pênalti, papai. Bota na rede, Perebinha Júnior no terceiro dele, na quinta divisão. Ele vai se tornando artilheiro e vai mostrando sua qualidade pra cobrar pênalti. A gente tinha feito um no campeonato pernambucano. Aí o Candinho, tem o Lucas Santos, tem o Tum Tum. Não sei qual é dele. Ele tava sozinho, dava pra correr reto. Quis abrir a jogada, mas deu certo ainda. Que cara danado, mano. Lucas Santos ali, 2x2 pro Tum Tum. Não, pros dois, né. Tá, 2x2. Quem sabe o primeiro hat-trick? Seria maneiro, hein. Seria maneiro o primeiro hat-trick da carreira. Perebinha Júnior tá tentando achar espaço. Tá difícil. Já pede bola. Não, 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 nem vou. Tô impedido. Fui malandro agora, véi. Pede essa aqui. Deixadinha. Perebinha já olha a cruz. Ah, é escanteio. O Ibs recupera mais uma ali na defesa e só vem pro contra-ataque. Ah, demorou. Demorou de novo o impedimento. Chega junto, Perebão. Perebão embrasado. Erra, mano. Olha os acréscimos aí. São dois. Perebinha aqui. Vem sozinho disparando. Tentou a finta. Ele não... Que cara sem vergonha, mano. Ele ainda nem deixou o escanteio. Tomou a bola da gente, evitou o escanteio. Ficamos com a fama de fominha. Era a chance do 3x2. Só que Perebinha novamente, né? O craque do jogo. Ele tá arrebentando. Segundo troféuzinho básico de melhor em campo, a gente leva na sequência. E ganhamos ainda 3 pontos de melhorias. E a melhoria tá tão boa que a gente já pode pedir um aumento aqui no Ibis. Eu quero ganhar 1.100 euros, cara. Fortalece o trampo 1.100 semanais. Já, já eu vou conferir como tá a tabela aí da quinta divisão. Mas antes disso, jogão, hein? No Ademir Cunha, o nosso estádio contra o Água Santa de São Paulo. Se liga no Água Santa. Chegando ali, o Ibis tá bem fechadinho. Mas os caras acham uma brecha sempre. Agora não, né? Agora vai dar ruim. Porque tem contra-ataque, tem Perebinha Júnior. Aí é qualidade, pai. Já abriu a jogada, vem de tabela, vem daquele esquema aqui. Passa é esse! Fui fominha demais! Muito fominha! O outro centroavante estava do meu lado, mano. Ele estava sozinho, carente, querendo uma bola pra empurrar pra rede. Cara, tá bugado o Perebinha de novo, véi. Olha só! A gente não consegue sair dali, ó. Que doideira, mano! Ele tá lá na beiradinha, eu tô desesperado. Toca a bola pra mim, de que jeito? Eu não consigo sair, ó. Tá bugado, mano! Ele bugou! E o nosso time não consegue. Ah, que ridículo, véi. Quase fizemos 1x0 e a gente tá saindo sendo substituído. É brincadeira, né? Ô, EA Sports, ajuda, mano. Bem bizarro, molecada. Mas o que vale é que a gente conseguiu vencer o Água Santa por 2x1. Seguimos focados aí no treinamento, moleque, é titular absoluto. Time até que tá bem, cara. 4 jogos, a gente tá em nono. São 7 pontos dos 12 possíveis. E os caras que estão lá na frente, como é o Salgueiro, o adversário de agora, tem um jogo a mais. Se a gente chegar a 10 pontos ali, ficaremos no G4. Tá bem promissor esse início aí pro Ibis. Perebinha é o vigésimo na artilharia e são 4 jogos e 3 gols marcados. Bora então encarar a quinta rodada do Elaço contra um time que já conhecemos, o Salgueiro. E, cara, o Perebinha hoje, se não bugar, ele vai fazer mais gol. Bora! Já pede na frente, domina na tranquilidade. Tá, belou, correu pra área. Cruzamento não vem, mas ainda tá com o Ibis. Vamos sair do impedimento. Fica atrás da linha da bola. Tá tranquilo ali. Ninguém cruza, né? Faz eu ficar correndo igual idiota ali dentro da área. Vamos pedir essa curta aí. Manda, manda pro pai. Manda pro Perebinha. Na entrada da área. Chegou dominando dentro dela. Caiu ali, tentou uma simulada estilo Neymar na Copa de 2018. Mas o juiz não quis nem olhar na cara dele. Trabalha essa jogada, Felipe Almeida. Aí o Vitor Leão. Bora aqui, bora, Ibisão. Perebinha Júnior tá no esquema. Já deu o tapinha, já deu aquela corridinha básica. Mano, ele errou o passe, velho. Vai, Ibisão. Vai, Ibisão. Perebinha pediu. Nossa senhora. Salgueiro invadiu a área. Nossa, velho. Que time. Não tem defesa nesse Ibis. É o pior time do mundo. Eu sei. Mas, cara, corre atrás da bola. Jogada ensaiada aí do Salgueiro. Vai trocando o passe na maior facilidade do mundo. Perebinha Júnior chega aqui dentro da área pra ajudar. Vamos ajudar esse time. Chega rebentando o gramado. Se pegasse ali, quebrava um. E ainda bem que não pegou, né? Senão a gente seria expulso. É contra. É contra. É contra. É ataque do Ibisão. Perebinha Júnior já deu... É na frente, mano. Quando eu toco e peço, é pra tu lançar, velho. Isso. Bora. Aí sim, mano. Vem pra cima, Perebinha. Dá aquela pedaladinha. Chamou pra dançar. Não deu bom. Mas ainda tá com Ibisão. Kelvin. Perebinha. Perebinha. Meio da área. Chuta. Elmir. Vai. Rolou no Guilherme. Guilherme. Mateuzinho. Sapatada pro goleiro Manuel defender. E vamos. Vamos que tem bola na área. Pede aqui. Nada, mano. Deixa ela chegar pro artilheiro. Não é que é assim não, né? Volta de novo. Pede, Perebinha. Mais atrás, mano. Inicia. Trama essa jogada. Vai, Perebinha. Uma dançadinha. Uma pedaladinha. Uma... Toda hora eu peço a bola pra esse corno. Mas é pra ele jogar na frente. Não é pra jogar em cima de mim. Que cara idiota. Último lance da primeira etapa. Olha aí, Danilão. Danilão tá, mano, tirando a forra. Ele pega todas. O jogo tá feio. Tá ruim de assistir. Tá dando náuseas, mano. Bola tirada ali. Volta no Perebinha. Agora. Só vem, mano. Finalmente um contra-ataque. E são quatro contra três. Maluco mete um lançamentaço. Bola volta. Perebinha tá ali. Pediu. Recebeu. Já limpou. Olhou. Rolou na entrada. Vai correndo na boa. Tá sozinho. Perebão. É cima, irmão. Perebinha. Isso. Perebinha ganhando no alto, velho. Tá crescendo, garoto. Ele tem 17 anos. Ainda cresce mais um pouquinho. E tá na passagem. Já pediu. Toma ali. Bola. Ai. Se eu calçasse 42, dava, mano. Mas eu calço 39. Recebeu. Tocou. Tocou. Passou. Tocou. Passou. Vai. Isso. Perebinha. Cruza. Acertei. Acertei os países baixos ali do zagueiro. Escanteia pra gente. Tem bola. Sai daí, ô zagueiro chato. Vamos, vamos, vamos. Ai. Vai, vai. Caraca, mano. O Perebinha. O Perebinha é pequeno. Mas se liga no salto que ele deu. Ele ganhou no alto do goleiro do salgueiro, mano. É que pegou de raspão. Tá acabando o jogo. Emoções a flor da pele. Eu sinto que vai ter um lance. E vai ser esse. Não tem como perder agora. Vai. Capricha. Pé de atrás. Eu pedi. Ele tocou. Bom. 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 Vamos, Ibis. Vamos, Ibis. Vamos. Ibisão da massa, moleque. Eu dei um passo. O que todo centroavante faz, né, mano? Aquela malandragem. Você dá um passo para trás para receber o passe. Eu pedi. Mas o camisa 3 já tinha armado lá para o Kelvin o nosso ponta esquerda. E ele pegou bonito demais. Tá com nós, mano. Só manda. Vamos, vamos. Ó, o passe. Olha o passe. Sente o clima, mano. Vai, Fabrício. Carrega. Carrega. Não chuta, não. Rola para o pai. Rola para o Pereba. Pereba ganha, ganha. Prepara o batime. Agree. 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 Um milagre vezes 3 depois dessa. Perea Minha teve a chance do gol para evitar a nossa substituição. Mas o que vale é que o time está ganhando. E eu não sou bobo nem nada. Se eu simular o resto da partida, provavelmente a inteligência artificial aqui do FIFA vai bugar e vai dar gol para o Salgueiro sem ter tempo, né? Já está com 95, ó. Vai. Fim de papo. Vitória é nossa, mano. Tô gostando da série. Tá maneiro. Tá muito envolvente. Perebinha vive altos e baixos como todo jogador no início da carreira, principalmente. E olha só. A gente tá pegando o elevador, velho. Tá subindo, subindo, subindo. Já chegamos aí à sexta posição com 10 pontos e um jogo a menos que os quatro times lá do G4. Todos têm seis. A gente tá com cinco empatado com o capital ali, que é o quinto. Bora que bora, velho. E se a gente vencer um jogo, garantimos o G4 na próxima partida em questão de jogos, jogos para os dois times. Para todos os times. Galera perguntando da Liberta, ó. Já tá nas oitavas. E olha os brasileiros. Corinthians tá desse lado. Palmeiras, Colo-Colo, Corinthians e o Taleres. Flamengo e o Libertar, Furacão e América Mineiro, Atlético Mineiro e Deportivo de Cali, Red Bull, Bragantino e Cerro Portenho. Praticamente quase todo mundo brasileiro, né, velho. Impressionante. Sul-Americana também tá nas oitavas. Tem o Fluminense e o Fortaleza aí de brasileiro. Do outro lado tem o São Paulo, o Santos e é isso aí. Temos três pontos em habilidades, mas eu vou deixar ele quietinho por enquanto. Eu perguntei à diretoria. Tem como eu vazar do time? Mas olha só. Eu analisei com cuidado seu pedido para ser transferido e decidi que o clube não vai fazer isso. É, eles não querem nos dispensar, mas sabemos muito bem como faz isso, né. Você tira todo o seu poderio aí dos pontos de habilidade que eles vão te dispensar porque o seu overall vai cair. Mas por enquanto é claro, vamos continuar aqui no Ibis. Vamos tentar seguir essa temporada, subir para a quarta divisão e ver o que pode acontecer. De repente a gente leva o Ibis até a primeira divisão. Depois começa a jogar nos gigantes do futebol mundial e brasileiro também. Tamo junto e até a próxima. Desce o pal no like se ainda não deixou seu vacilão.